Hoje, conversando com você sobre a avareza, um dos sete pecados capitais colocados e que tem uma influência significativa na nossa vida. A gente estava falando que a avareza é, portanto, um sentimento. Sentimento cabe para essa definição de avareza? Podemos mesmo considerar que é um sentimento? Os sentimentos estão extremamente ligados. Se a gente pensar na questão do dinheiro, o dinheiro é uma ficção. A gente pensa só na moeda, mas aí os cartões de crédito, as ações. Então, ele está perpassando por tudo isso. E o quanto o objeto de desejo, as pessoas quererem transformá-lo em objetos para se satisfazer, na avareza o que acontece é o contrário. Ele está completamente fixado no dinheiro a fim de mantê-lo ali por uma proteção e ele não consegue, então, transformar o dinheiro em objetos, em coisas que lhe dão prazer, em que ele possa comprar, em que ele possa obter aí alguma satisfação. Ele não quer se haver com o desejo, então, ele está sempre interrompendo qualquer ciclo onde ele possa estar aí modificando alguma coisa em relação ao dinheiro. A ilusão dele é guardar para um dia precisar, mas esse dia nunca chega. Pode ser uma doença espiritual, pastor? A Bíblia fala sobre avareza? Pois, é interessante que a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus também disse que nós não podemos servir a dois donos, a Deus ou ao dinheiro. É um ou outro. Na raiz de tudo isso, se nós olhássemos para o Gênesis, no início da Bíblia, nós vemos um homem e mulher, uma humanidade, em estado de inocência. Quando ele desobedece a Deus, ele se torna pecador. E todas essas questões, o pecado, ou seja, a desobediência de Deus, aparece na humanidade que é essa descendência de Adão e Eva. Toda a humanidade se torna, portanto, pecadora. Muitas vezes a gente fica pensando, por que Deus deu os dez mandamentos? Você não deve cobiçar o bem do outro. Por exemplo, é um mandamento específico, não cobiçarás. Por que os mandamentos foram dados? Na realidade, os mandamentos foram dados para mostrar para o homem que ele é incapaz de obedecer a Deus, enquanto ele não é transformado por Jesus Cristo. Ele é absolutamente incapaz. Os sete pecados capitais, a gente podia botar setenta, usando o termo bíblico, sete não, setenta, e chamar setenta pecados e dizer, olha, tudo isso você faz. Porque você, enquanto você não tem o seu coração transformado, você é um ser pecador. Você desagrada a Deus em tudo. Nada do que você faz é bom. É isso que a Bíblia diz. Então, na realidade, a avareza é um pecado nesse sentido. A gente olha para o ser humano e diz, o ser humano é avarento. Ele cuida só dele mesmo. Nós estamos comprovando que a Bíblia diz que o homem longe de Deus só faz bobagem, digamos assim. Só faz coisa errada. Tudo é errado. Não adianta, não agrada. Ele fala, Deus, como é que eu vou te agradar? Você só tem um caminho. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A transformação do ser humano faz com que, em vez de amor ao dinheiro, ele receba o amor de Deus. E ame é o próximo. E ame é o próximo. O Evangelho começa com o amor de Deus, um amor tremendo de Deus, que, em vez de guardar para si o seu maior tesouro, abriu mão do seu filho, por nossa causa. É a generosidade. Mas nós não somos capazes de ser generosos se não tiver o amor de Deus por trás disso. Eu fico pensando até, Nelson fez uma referência aí ao início de tudo, ao Gênesis, e que quando Deus diz assim, pô, não é bom que o homem esteja só, não. Eu vou fazer uma companheira para ele, né? Já essa característica do homem como um ser social, do homem vivendo numa relação com outras pessoas, né? Dessa socialização, dessa importância de não ficar com tudo para si, mas, na verdade, olhar o bem social. Gente, como é que a gente pode caracterizar uma pessoa avarenta? Quais são as características de um avarento? Olha, é bem interessante, é muito curioso, porque na questão da avareza, existem obras, né? Peças de teatro, o avarento, né? Do personagem, o arpagão. E é bem interessante que ele é um avarento, né? É de mulher, essa peça, né? E ele é extremamente mal-humorado, ele faz as pessoas em volta dele sofrerem muito, porque tudo ele reclama, com tudo ele está insatisfeito, não pode gastar nada, não pode isso, não pode aquilo. E nessa peça, o arpagão, ele resolve arrumar bons partidos para os filhos e para ele. E ele decide com quem ele vai se casar, e as filhas ali, na situação, o filho, ele também quer dar um bom destino a eles. Então, ele faz primeiro, e eles querendo, reivindicando, é importante amar, é importante ter uma relação saudável, de amor, não, eu vou vender você, e você vai ter que se casar, enfim, né? Ele quer arrumar a vida de todo mundo ali, porque, para economizar, para ele não ter despesas. Então, o vínculo, o amor, toda essa construção subjetiva de um casamento, para ele, isso não tem valor. Tem que, vocês precisam ir embora para eu ter menos despesas. Olha que se não está até o ano passado assim, não, né? Tem muita gente hoje em dia, aí, agindo da mesma forma, né? Às vezes, decidindo por uma relação afetiva, muito mais por causa da grana, um do outro, por causa de outras questões, menos a questão do amor. Talvez por isso, tantas famílias hoje, prejudicadas e tudo, né? Ele se sente, né? Ele se sente muito perseguido. O avarento, ele é muito desconfiado, ele está sempre assim, muito sobressaltado, ele está se sentindo assim, ele se sente realmente muito perseguido. Ele não tem relações, assim, boas, porque alguém vai sempre querer tirar alguma coisa dele, então, ele também se sente muito perseguido. Essa questão persecutória é muito acentuada. Inclusive, na peça, isso também é mostrado, né? Que ele realmente fica muito perseguido, no sentido de que é uma defesa dele. Então, ele entra, assim, como se fosse num surto, e ele mesmo começa a se pegar como se ele estivesse roubando o dinheiro dele. E ele entra num conflito psíquico muito grande. Quando uma pessoa, ela é centrada, muito centrada em si mesma, acaba acontecendo isso, né? Ela não tem confiança nos outros, só tudo o que acontece é dentro de uma relação difícil. Só ela pode, só isso, só aquilo. Então, é centrada em si mesma, né? É talvez uma das características. E é de um individualismo muito grande, né? Do avarento. O que que causa avareza? O que que pode causar avareza? Bom, eu estava ouvindo a doutora, né? E isso tudo que a doutora está falando é super importante, né? Mas a gente vê também avarentos que são esbanjadores, mas são avarentos com eles mesmo, né? Então, são pessoas que se privam de ter relações, como você estava falando. As relações dele, ele não se abre, né? Como se ele tivesse um controle, quisesse controlar as próprias emoções, né? Então, são pessoas que ficam completamente doentes. Você vê que essas pessoas ficam com esquemas mentais e comportamentos completamente inadequados para viver na sociedade, né? Então, assim... É um isolamento. É um isolamento. É um isolamento. É um isolamento. Ele fica isolado da sociedade. Ele até pode dar bens financeiros, né? Que é uma importância muito grande para ele. Mas as relações são muito difíceis, né? Para esse indivíduo. Acho que um avarento, ele só vai dar alguma coisa se ele receber... Na perspectiva de receber algo em troca, né? É muito por vaidade, às vezes, né? Às vezes, a pessoa fala... Mas também a vaidade não é aquele caso do... Que você falou antes. Do ganancioso. Não, então. O ganancioso, ele pode ser muito avarento, né? Ele quer para si, para melhorar a autoestima dele, né? Mas, como a doutora falou, existem comportamentos muito diferentes, distintos, né? Cada pessoa encara de uma forma. O avarento total, que é esse que não dá nada para ninguém e quer juntar tudo. E até sente medo de colocar dinheiro no banco, as instituições. Ele não... É aquele que guarda mesmo o dinheiro no colchão, né? Como eu disse lá no informativo, o pão duro, o cara que, né? O dinheiro está no colchão, né? O dinheiro está no colchão. Pastor, a Bíblia, ela tem personagens avarentos? Ela cita casos de avareza? Olha, um bom número. Se a gente começar com o Zaqueu... Verdade, né? Zaqueu, Jesus critica os publicanos ou os fariseus. Os publicanos não, os fariseus, porque eram avarentos. A Bíblia fala exatamente isso. E juntavam para si. Mas o Zaqueu juntava para si. E quando ele encontra com Jesus, ele diz, resolvo dar os meus bens. Então, esse é o sentido de que houve uma mudança no coração. Da generosidade. Paulo faz um conselho muito interessante a uma igreja. Ele diz, se você era ladrão e se converteu, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe para que você tenha o que dar para quem precisa. Não é uma mudança de 180 graus do sentido de ter para si e, na realidade, trabalhar para ter, para poder dar para outro? Então, esse é o sentido de mudança de vida que o cristianismo conversa com as pessoas para que não tenham os pecados capitais, mas que realmente possam buscar de Deus a capacidade de fazer. Há um texto muito interessante, quando Paulo aos Coríntios fala sobre o amor, ele diz uma coisa muito interessante que eu fiquei pensando quando a gente vinha conversar sobre esse assunto. Ele diz, se eu doar todos os meus bens aos pobres... Mas não tiver amor... Isso de nada me aproveitará. Então, eu fiquei pensando... Quem doa todos os seus bens aos pobres não é avarento, mas não mudou em nada o seu coração. Então, a questão não é tanto a avareza, mas é o início dela, é a ambição. Aquilo que eu ambiciono, e o que você falou muito bem no início do programa, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Francisco de Assis disse outra frase fantástica. Aliás, ele escreveu para deputados e senadores, em 1220, uma carta preciosa que eu guardo na minha agenda inteirinha. Mas ele tem uma frase muito interessante, ele diz, lembre-se que quando você deixar essa vida, você não pode levar nada do que você tiver recebido. O que você pode levar é aquilo que você tiver dado. Disposição, amor ao próximo, que você tiver dado aos outros, isso você leva. E é precioso isso. É a cura contra qualquer avareza, contra qualquer vontade de ter bens. Jesus conta a história do homem que colheu muito, então ele aumentou o seu cérebro. Vou aumentar o meu celeiro, porque eu colhi um bocado. E a palavra de Jesus é interessante, ele diz, na mesma noite, Deus disse para ele, tolo. Te pedir a tua alma, né? Hoje vão pedir a tua alma, e você não pode levar nada disso. É isso aí. Nada. Então, é uma questão interessante da gente pensar sobre os valores cristãos, de uma maneira geral. É ruim o cristão? É ruim, eu vou dizer. O cristão avarento é uma contradição absoluta. É, gente, olha só, a gente fala, né, fala nessas questões, parece um negócio assim, a gente fala, ah, mas o ter, mas o ter é importante, a gente não vive, a gente não vive sem as coisas, eu preciso de, eu preciso me vestir, eu preciso de casa, eu preciso de comida, a gente precisa do lazer, e tudo isso, na verdade, numa sociedade capitalista ou não, ela vem com dinheiro, né? Ela vem. Então, o dinheiro, ele é necessário. Talvez por isso, aquilo que o senhor falou, a Bíblia não condena a questão do dinheiro, ela condena a questão do amor ao dinheiro. Você pode ter duas camisas, mas se você descobrir uma pessoa que não tem nenhuma, fique com uma, dê a outra para ela. Esse é o ponto. Perfeito. A gente já precisa ir para o intervalo, então eu quero, vou para o intervalo e volto, e a gente vai falar um pouquinho agora, primeiro, como que essa, a gente já falou mais ainda, um pouquinho mais sobre como que tudo isso afeta a vida da gente, né? Traz isolamento, mas quais são as outras sequelas que podem trazer? E a avareza tem cura? Pode ser curada? Como? Qual é o antídoto para esse pecado? Tá bom? Intervalo. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau. Tchau. Tchau.